Música Olha, o Portal dos Municípios está aqui no mercado de Piu 12, acompanhando a visita do prefeito ao lado do empresário responsável pela reforma do mercado municipal aqui da cidade. E para nos dar mais detalhes em relação a esta obra, que irá iniciar aqui no município, comigo, Carlos Magno, que é o secretário de Finanças do município. Carlos, hoje vocês vieram apresentar, mostrar o mercado para a empresa responsável que vai iniciar a obra aqui, né? Isso, Marconi. Esse mercado parece que tem uns 30 anos de idade. Depois que foi construído, teve uma única reforma que foi na área que os comerciantes comercializam carne. Depois disso, não se foi feito mais nada. E o prefeito Carlos Dubiné sempre disse que era um sonho dele fazer uma reforma que mostrasse, desse valor para o mercado. Que os feirantes tivessem o prazer, que os consumidores tivessem o prazer de vir aqui comprar suas hortaliças, suas verduras. Pudessem se alimentar nos restaurantes populares que aqui existem. Então, esse é um sonho que está se tornando realidade. Pio XII é uma cidade que está em franco desenvolvimento, está crescendo. O prefeito Carlos Dubiné tem feito de tudo para honrar seus compromissos financeiros. O pagamento, estamos fazendo tudo em dias. E esta obra, para você entender, é uma obra que vai ser realizada com recurso próprio. Serão investidos aqui nesse mercado, aproximadamente um milhão e meio, para a melhoria total desse mercado. A obra, ela será por etapas. Para não atrapalhar os feirantes e os consumidores que vêm aqui, nós vamos fazer a obra por etapas. Vamos corrigir primeiro essa parte que nós estamos aqui, que antigamente funcionava a feira livre das hortaliças. Nós vamos transformar aqui, fazer os boxes para as pessoas que fazem comida, virem para esse local. E aí nós vamos passar para a parte central, onde fica ali eles. Que nós vamos corrigir toda a parte hidráulica, de banheiro, de água, teto. Nós vamos corrigir esse teto, que a gente percebe que é um teto. Todo inverno tem goteira, prejudica o trabalho. Por isso, nós vamos fazer uma reforma geral, completa, que dê orgulho para a nossa cidade. Para quando vir os visitantes, em época de carnaval, festejo de Santana. Tenho orgulho de, olha, eu visitei Pio XII, fui no mercado e achei muito bonito, limpo, asseado. Como a gente vai em outras cidades, tem essa condição. Esse mercado, infelizmente, já passou da hora de ter essa reforma. E o prefeito Carlos Dubiné assumiu esse compromisso e nós vamos realizá-lo a partir da próxima semana. Também está incluído no projeto as novas fachadas. A pracinha aqui, que os feirantes também utilizam, ela vai ser reformada. Toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, esgotamento, os banheiros, pintura. Algumas paredes que a gente já verificou que estão danificadas, a gente vai levantar a estrutura. Que é para que o mercado possa ter uma ventilação melhor, porque a gente percebe que o telhado é baixo. Então, assim, a melhoria central, podemos dizer assim, é na estrutura basicamente do mercado central. Nós começamos com o Antônio Jackson, ele que é o engenheiro da empresa responsável aqui pela reforma do mercado municipal de Pio XII. Música 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 Legenda Adriana Zanotto